Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o programa Dragon Pass. Como que eu me cadastro ao Dragon Pass? Eu preciso ter algum cartão luxuoso para poder acessar o Dragon Pass? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos membros me perguntando se eu preciso ter algum cartão de crédito exclusivo para acessar o Dragon Pass e a resposta é muito simples, basta você ter qualquer cartão Visa Platinum, Visa Signature ou Visa Infinity para cadastrar junto ao aplicativo Visa Airport Company, Dragon Pass e acessar então as salas VIPs de acordo com o cartão que você tem perante a instituição que emitiu o cartão ou seja, pode ter cartões que terão acessos grátis junto ao Dragon Pass e podem ter cartões que serão cobrados 27 dólares por acesso à sala VIP. Todos os cartões Visa Platinum e Visa Signature no Brasil cobram os acessos nas salas VIPs junto ao Dragon Pass. O Aeterno Visa Infinity Metal Bradesco emitido pelo Private ou emitido pelo Prime Top Tier tem acessos ilimitados junto ao Dragon Pass. Neste caso, o titular e os adicionais e eles podem levar 12 convidados por ano totalmente grátis junto ao aplicativo Dragon Pass. Já o cartão XP Visa e Infit dá 4 acessos para o público que investe 50 mil ou mais junto ao Dragon Pass e os clientes XP One tem 2 acessos por cartão junto ao Dragon Pass, tá certo? Por ano esses acessos. Então vamos conhecer o aplicativo Dragon Pass. Veja, na sua loja onde você baixa o aplicativo, você vai procurar então por Visa Airport Company. Este aplicativo que vai abrir para vocês aí com o selo da Visa. Clique então e baixa o aplicativo Visa Airport Company. Você irá fazer um pequeno cadastro e após o cadastro vai aparecer esta tela principal conforme eu estou mostrando. No meu caso aparece XP Leandro Vieira porque eu tenho o cartão apenas da XP que me dá acessos grátis, tá certo? E logo em seguida aparece aí a página de associação caso você queira colocar outros cartões Visa no aplicativo Visa Airport Company Dragon Pass. Bem, no menu principal você tem aí como por exemplo Sala VIP, Restaurantes, Lojas e Serviços, Transporte, Visa Digital Concierge, Portal Visa e Visa Online Magic. O que nós queremos saber é se tem Sala VIP. Então eu vou clicar, depois que eu inserir o meu cartão, eu vou clicar em Associação e em Associação eu vou ver então o meu número do meu cartão Dragon Pass, a validade dele e os meus acessos que eu tenho disponível. Neste caso da XP, eu tenho quatro acessos visitas grátis no meu aplicativo porque a XP me dá através do meu cartão XP Visa Infinity. E vocês estão vendo aí que tem visitas compradas, ou seja, eu comprei uma visita através também do meu cartão da XP para mostrar para vocês que é possível comprar os acessos através do Dragon Pass. Então eu tenho aqui no caso cinco visitas agora para poder acessar as salas VIPs, tá? Então diante disso, cada cartão tem as suas regras. No caso da XP, está falando que o portador do cartão tem direito a quatro visitas gratuitas na sala VIP, que também podem ser utilizadas pelos seus convidados, com limitação de um convidado por visita. Então eu só posso levar um convidado junto comigo para poder descontar desses cinco acessos que eu tenho hoje pela XP. Como eu tenho uma visita comprada, então eu posso levar dois convidados, tá? Uma paga e uma de graça pela XP. E aí caso eu queira saber se naquele aeroporto eu tenho direito a sala VIP, então eu vou clicar em sala VIP e vou pesquisar então o aeroporto. Vamos supor que eu quero verificar se em São Paulo, Congonhas, tem a sala VIP. Então eu seleciono o aeroporto de São Paulo, Congonhas e vou clicar em sala VIP. Feito isso, eu clico em sala VIP, vai abrir para mim a sala VIP disponível no caso no aeroporto de Congonhas. E aí abriu a latitude. Essa sala VIP latitude só aceita cartões da Porto Seguro, Visa Infinite Mastercard Black e o Platinum, né? Com as regras para cada cartão. No entanto, o Dragon Pass também é aceito nessa sala VIP, ou seja, se eu estiver em Congonhas e não tiver um outro cartão da Porto Seguro, por exemplo, ou do Bradesco ou cartões do Lounge Key, que lá em Congonhas nós temos a sala VIP, a Elo Advantage, Elo Advantage, que aceita tanto o Elo quanto os cartões Lounge Key para o 8Pass, e as do Bradesco, que aceita os cartões Bradesco, né? E essa que aceita cartões da Porto Seguro. No entanto, aceita também agora o Dragon Pass. Então eu teria esses benefícios usando a sala VIP latitude através do aplicativo Visa Airport Company no Dragon Pass. Se eu for viajar por Guarulhos, então vai abrir as salas que tem nesse terminal. Terminal 2 e Terminal 3. No Terminal 2, por exemplo, a Plaza Premium Lounge. Entra com o aplicativo Dragon Pass. Temporariamente fechado, da Gol Premium Lounge. Urban Conwork Lounge, também no Terminal 2. Latam VIP Lounge, no Terminal 3. E a Tripe Group Airport, também no Terminal 3. Então eu teria essas salas para poder aproveitar em Guarulhos. Lembrando que no Terminal 3, que é voo internacional, apenas a sala VIP da Latam. Então da Latam me daria a possibilidade de acessar através desse cartão. Se eu for viajar para, por exemplo, para um outro país, por exemplo, Miami, né? Vamos supor que eu vou para Miami. Então em Miami eu teria a Latam VIP Lounge em Miami e teria também a Clube América, né? Que também eu já estive nessa sala VIP lá em Miami. Então, como está fechada temporariamente no Terminal Central, eu teria a possibilidade no Terminal Latam VIP Lounge, tá? Então eu acessaria Miami por lá. Se eu for, por exemplo, para Portugal, né? Portugal, Lisboa, por exemplo, clicaria em sala VIP. Teria ali, por exemplo, a Blue Loud e a Ana Loud. Então eu teria duas salas VIPs para acessar. Lembrando que é temporariamente fechada a Blue Loud, segundo aqui o aplicativo, tá? Então seria isso. Para você poder cadastrar e acessar, então, no caso, os acessos à sala VIP do Dragon Pass. Leandro, vale a pena eu pagar 27 dólares para ter acesso à sala VIP? Depende. Depende muito. Cada caso é um caso. Por exemplo, imagine você estar lá no aeroporto de Guarulhos e não tem nenhum cartão que te dá acesso, tanto na sala VIP da Mastercard Black, quanto nos cartões que me dão acesso às salas da América Express, salas do Safra Visa Infinity, entre outras salas que temos no aeroporto de Guarulhos. E aí você se lembra que tem o cartão, por exemplo, um Visa Signature que te dá acesso pelo Dragon Pass. E aí você cadastra ele e vai lembrar que vai pagar 27 dólares para acessar a sala VIP da Latam, por exemplo, que seria esse benefício, tá? Então a gente está falando de 27 dólares, vamos colocar 5.6, nós estamos falando aí de 160 reais um acesso. Se permitir você ficar pelo menos 3, 4, 5 horas na sala VIP por esse preço, a sala VIP da Latam, por exemplo, tem chuveiro para você tomar um banho, tem lá uma alimentação muito boa, tem bebidas espetaculares, que por exemplo, se você tomasse um vinho, tomasse um vinho e comesse algumas coisas ali na sala VIP, no aeroporto de Guarulhos, se você for tomar um vinho, você vai pagar uns 100, 150 reais só uma taça de vinho, né? Então, dependendo da situação, valeria a pena. Se você estiver com fome, se você quiser descansar, tomar um banho, então valeria muito a pena. Só na sala VIP Urban com Work, se eu não me engano, você vai pagar ali 120 reais para cada uma hora. Então ficaria uma hora 120 reais e teria direito a um banho, mas a alimentação não é legal. Então, lá na Latam, as coisas são melhores. Então você teria aí um benefício nesse sentido, tá? Para quem não tem um cartão que te dá acesso de graça, né? Então, se você tem um cartão Mastercard Black, você não precisa pagar para acessar o aplicativo do Dragon Pass. A Mastercard Black tem duas salas em Guarulhos, né? Se você tem um cartão do Bradesco, o América Express do Bradesco ou do Santander, o Platinum Car, você acessa a sala América Express em Guarulhos. Se você tem algum cartão, por exemplo, que te tenha acesso ao Priority Pass, acessaria a sala do Safra. Ou tem o cartão Visa Infinity do Safra, acessa a sala do Safra. Então, se você é um cliente que tem cartões com benefícios, que permite acessar as salas VIPs, você estaria bem servido lá em Guarulhos ou em outro lugar que aceitaria este cartão com benefícios, tá certo? Tá aí para vocês, o Dragon Pass, aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Neto Matos, um grande abraço. Gustavo Paru, um grande abraço. Fabiana Maria, um grande abraço. Rodrigo Vieira, um grande abraço. Lázaro Dantas, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus. O que eu quero que vocês encontram? Estilo que vocês tenham gostado. Fim para vocês. Fiquem. Fim para vocês. Fim para vocês. Tchau, tchau.